Na verdade, Aloares, o foco é qualquer tipo de crime que vá contra o patrimônio. Então, desde roubo, furto, latrocínio, por exemplo, roubos que vêm a dar prejuízo ao patrimônio de alguma pessoa. Esse foi o foco da operação, essa operação que é nacional, foi idealizada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia e já vem trazendo ótimos resultados no Brasil. Já foram mais de mil prisões e aqui em Goiás, hoje, já com os últimos números atualizados, são 80 prisões e mais de 70 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Vamos conversar com o delegado titular da DEIC, Alessio Moreira, boa tarde. Quase tarde, né? Quase tarde. Explica para a gente sobre, principalmente, o porquê dessa operação, como vocês têm feito isso na última semana para conseguir prender tanta gente. Bom dia, Aloares, bom dia a todos. A operação, ela visou reprimir diretamente os crimes patrimoniais. Nós temos visto um aumento, um aumento no número de roubos, um aumento no número de estelionato. E o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia idealizou como forma de focar no cumprimento de mandados e efetuar prisões em flagrante desses autores, desses crimes. Em Goiás, nós tivemos um êxito, eu considero exitosa a operação. Foram mais de 86 mandados de prisão cumpridos, mais de 80 mandados de busca cumpridos. Eu falo mais porque esses números estão sendo atualizados. Eles, no decorrer do dia, eles serão atualizados. E, no nosso caso da DEIC, nós efetuamos prisões de pessoas envolvidas tanto em estelionato, como em roubo a residência, roubo a comércio, e ainda cumprimento do mandado de prisão de uma pessoa envolvida em latrocínio de um policial militar reformado em 2015. Então, assim, tiramos algumas dessas pessoas de circulação de forma bem efetiva. E teve mais algum caso, assim, que chamou mais a atenção da polícia? Porque, às vezes, são vários tipos de crimes, né? Não só esses em que há uma vítima fatal, por exemplo. Sim, nós tivemos... nós atuamos, no caso da DEIC, lá, em vários tipos de delitos patrimoniais, né? Que vai no patrimônio da vítima, é o que dá até o nome da operação. Teve uma situação que, para nós, a gente não tinha nos deparado com ela ainda. Uma diarista que, trabalhando pela segunda vez na casa da vítima, encontrou uma identidade dentro de uma gaveta, furtou essa identidade, conseguiu abrir uma conta em uma agência bancária, e com essa conta aberta, ela movimentou um pouco e conseguiu um crédito bancário de 40 mil reais. No primeiro momento, ela sacou 20 mil reais, adquiriu vários aparelhos eletrônicos, causando prejuízo inicialmente para a vítima, mas após a reposição desse valor para a instituição bancária. E numa segunda tentativa, nós conseguimos identificá-la e efetuar a sua prisão. Ela tentou retirar o restante do crédito que ela tinha, no momento que ela foi presa e recuperado o que ela tinha conseguido adquirir no primeiro ato criminoso. Delegada, e muita gente sendo tirada de circulação no Brasil todo, né? Isso reflete diretamente na segurança, e pelo menos nos próximos meses, se é que a gente pode colocar em questão de tempo, mas isso é muito importante, esse trabalho conjunto. Sim, essas operações temáticas, quando é identificado algum tipo de crime que está saindo da curva da normalidade e que é focado nacionalmente, não que a polícia no cotidiano não atue nessas situações, mas quando se tem o foco, são tirados diversos de circulação e nós vimos o resultado imediato, há um reflexo imediato no número da criminalidade. Eu ressalto também a importância de que permaneçam presos, né? Porque se voltarem para a rua, nós sabemos que voltam normalmente a agir, a grande maioria são reincidentes, não se importam com a imposição penal sobre o fato cometido. É, Oluares, e eles não agem sozinhos, né? Sempre é um caso ou outro que eu imagino que tenha essa questão de agir sozinho ali, mas a maioria tem algum comparsa, e aí tirando esse pessoal de circulação, realmente lá na frente a gente vê, sente mesmo a sensação, tem aquela sensação de segurança mesmo, e porque está seguro, né? Porque está tirando esse pessoal de circulação. Mas esse pessoal, era uma quadrilha só, eram várias quadrilhas, ou são vários grupos individuais? Eu queria que o delegado explicasse isso para a gente. Explica para a gente, em relação a essas pessoas presas, são várias quadrilhas, ou são pessoas individuais, qual o perfil dos presos, principalmente. Certo. Vou falar especificamente em relação aos que foram presos pela DEIC, durante essa operação. Nós tivemos um caso de estelionato, daquele novo número, que somente em uma organização foram presos sete pessoas. Tivemos esse outro caso que eu mencionei, da diarista, que furtou o documento, foram presos três pessoas, ela e dois parentes que a auxiliaram no ato criminoso. Nós tivemos ainda esse cumprimento do mandato de prisão dessa pessoa que cometeu o latrocínio. Ele é parte de uma facção criminosa, ele faz parte, ele confirmou isso. Está morando atualmente em São Paulo, vinha sendo investigado para que fosse efetuada a sua prisão já há algum tempo, porém, por ele estar fora. Nós não tínhamos a localização dele e ele esteve em Goiânia para tratar de negócios exclusos, claro. E nós conseguimos identificá-lo. No momento da sua abordagem, apresentou documento falso, foi ainda autuado pelo uso de documento falso, mas como nós já tínhamos feito o levantamento anterior, aquele documento nós já sabíamos que não correspondia àquela pessoa. Uma pessoa de extrema periculosidade, responde a processo, inclusive, para o tráfico internacional de armas. É uma pessoa, assim, a vida dele foi voltada para o crime e para os crimes patrimoniais, principalmente. Muito roubo à residência, muito roubo ao comércio. Tivemos ainda uma prisão de uma quadrilha que assaltou, roubou uma casa ontem. São cinco envolvidos, dois já estão presos e mais três identificados. Muito obrigada pela sua participação. E é isso, né, Oluares? Eu acho que esse tipo de crime, crimes contra o patrimônio, já era de se esperar que ia aumentar mesmo com a pandemia, porque as pessoas ficaram aí sem ter como trabalhar e isso gerou todo o reflexo que a gente está vendo. Mas não é por aí, é crime de todo jeito. A polícia está aí para se juntar, unir as forças e conseguir colocar esse pessoal na cadeia.